Música Antônio de São Paulo sentiu o tronjelo esquerdo no treino da manhã desta quarta-feira no seteira bafa Onde o atacante levou a pior numa disputa com o Fabio durante o trabalho em campo reduzido E saiu mais cedo da atividade, com a chuteira na mão é acompanhado de um segurança O diagnóstico é de um entorce no tornozelo Antônio usou uma bota para imobilizar o local Ele iniciou o tratamento no refiz, mas inicialmente não há previsão de fazer exames O Guleu Thiago voou porque estava no treino, comentou e minimizou o lance Foi uma pancada de treino, acredito que não foi nada grave A questão do pé protegido é mais uma preocupação, agora é aguardar Não acredito que seja nada grave, disse o goleiro O lance ocorreu da seguinte maneira Antônio foi chutar bola e Fabinho travou a jogada Inicialmente Antônio foi ao chão com muitas dores e recebeu atendimento médico O lance parou a atividade por alguns minutos Na sequência Antônio voltou ao trabalho com dores e andou com muita dificuldade Depois o atleta de 19 anos saiu do treino do São Paulo Antônio foi vendido ao Ajax e só sairá no meio do ano Independentemente de uma lesão eventual, o São Paulo considera o negócio fechado e sem voltas Pois o jogador fez um seguro que garante a transferência Justamente para fazer o seguro Antônio ficou de fora do clássico com o Corinthians empatado sem gols no Morumbi Ele voltou a atuar na goleada por 4x10 sobre o Oeste no último sábado na Arena Barueri O São Paulo está no seu melhor momento sob o comando do técnico Diniz na avaliação de Thiago Volpi O técnico foi contratado no fim de setembro e não recebeu novos reforços para 2020 Apesar disso, a manutenção do elenco é vista como uma vantagem pelo treinador e pelos jogadores Dentro do período, sim, é uma pergunta interessante É a resposta que esse auge possa estar no fim da temporada A gente brigando por títulos, a tendência é sempre evoluir Para o momento, a gente tem assimilado bem Está notório o quanto a equipe tem crescido Tem que seguir evoluindo para chegar no fim do ano A gente colher os frutos desse trabalho que a gente está fazendo Afirmou Volpi Nessa temporada, o São Paulo fez sete jogos Uma derrota, três empates e três vitórias O próximo adversário do São Paulo é a Ponte Preta no domingo no Morumbi Mas a estreia na Libertadores contra o BN na próxima quinta-feira no Peru Já está no radar São Paulino Desde o ano passado, a gente só pensa nisso Na hora da estreia da Libertadores Falta uma semana para o jogo contra o BN Está todo mundo com muita vontade de começar a competição A gente ainda tem um compromisso no Paulista É se concentrar ao máximo Já que é no que a gente tem que fazer no domingo E pensando na semana que vem Que é um grande compromisso Está todo mundo entusiasmado Disse o Volpi O São Paulo vai encarar uma altitude De cerca de 3.200 metros acima do nível do mar A gente sabe que é difícil e complicado Mas vamos nos preparar da melhor forma Para não sentir a altitude Finalizou o Volpi Tradicionalmente, a quarta-feira de cinzas Tem expediente somente no período da tarde Com folga pela manhã Após o feriado de carnaval Porém, não foi assim no Ceteira Barra Funda Logo cedo, o elenco treinou para avançar Nos preparativos de olho na maratona De jogos que terá em março Debaixo de muita chuva Sob o comando do técnico Diniz O grupo realizou uma atividade de enfrentamento Em campo reduzido Para realizar o treino Os atletas foram divididos em quatro equipes Duas se enfrentavam Enquanto duas aguardavam do lado de fora Os exercícios deram sequência Aos ajustes do São Paulo Para o confronto Quanto à Ponte Preta Que será realizado no próximo domingo No Monobi Válido pela oitava rodada Do Paulistão Os desfalques do treino Ficaram por conta de Juan Fran Com dores no pé E foi preservado Do trabalho no gramado pesado E ficou no Refis E a Arboleda Que ainda está no Equador Para resolver problemas particulares Ele deve voltar Nesta quinta-feira